Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibler, capítulo 1, exercício número 94. Vamos anunciar. Se a tensão de apoio admissível para o material sobre os apoios em A e B for tensão admissível igual a 2.8 MPa, Bom, o objetivo é determinar a medida das placas quadradas que estão aqui. A linha e B linha, tá? Então, a gente tem placas quadradas, então a gente teria aí a área de A linha vai ser, vou colocar uma medida aí, Azinho vezes Azinho, vai ser uma área A ao quadrado, então eu quero achar esse A aí. E aqui eu vou ter que a área de B linha vai ser um B vezes B, ou seja, um B quadrado. Bom, para achar aí a condição de qual é essa medida, eu preciso saber qual é a força normal que está sendo aplicada. Então, eu tenho aqui o apoio, né? Então, a mesma força que eu tenho segurando aqui a barra, é a mesma força aplicada aqui em cima da placa. Então, eu vou utilizar aí a barra para aplicar o equilíbrio, né? E achar tanto a força que está aplicada aqui no ponto A quanto no ponto B, né? Então, vamos começar colocando aqui a reação de apoio vertical FA e a reação de apoio aqui vertical FB, tá? Então, a gente precisa achar essas forças porque foi dada aqui a tensão admissível para as duas placas aqui e a gente tem aí da condição, o que é tensão? Tensão é igual a uma força normal sobre uma determinada área. É aqui nessa área que vai aparecer o A quadrado e o B quadrado. Essa condição tem que ser menor ou igual a uma tensão admissível. A tensão admissível foi dada. A área é a condição aqui que a gente colocou que é a nossa incógnita. A gente precisa das forças normais, né? Essa força normal vai ser o FA, vai ser o FB. Então, vamos aplicar a condição de equilíbrio aqui nessa barra. Então, a gente pode começar aqui pelo ponto A, né? E aplicar que o somatório de momentos em A, ele vai ser igual a zero. Vou considerar a referência anti-horário positivo. Então, quais forças causam o momento em A? Essa força de 10 quilo newton não causa o momento, porque está na mesma linha de ação de A. Aí, eu vou ter o momento causado por esse 10, que vai girar no sentido horário. Então, é negativo. Então, vai ser menos uma força de 10 quilo newton. Força na vertical e distância na horizontal, 1,5 metros. Depois, eu vou ter o momento causado por essa força de 15, que também vai ser horário negativo, 15 quilo newton. vezes a distância na horizontal, que vai ser 3 metros. Depois, eu tenho o momento causado por essa força de 10, que também vai ser negativo, menos 10 quilo newton, vezes a distância, que agora é 4,5 metros. Aí, eu tenho a força de reação aqui de B, que empurra no sentido anti-horário, então, é positivo. F e B vezes a mesma distância, 4,5 metros. E tenho aqui, por último, essa força P, que ele nos deu aí de 7,5 quilo newton, que também gira no sentido horário negativo, 7,5 quilo newton vezes a distância, 4,5 mais 2,5, a gente tem aí 7 metros, tá? Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, dessa equação, a gente pode... Metro está em todos os termos, né? A gente pode ver aqui, ó. A gente pode simplificar e cortar. A força vai sair 1 quilo newton. Essa força F e B vai ser igual. Para calcular ela, só esse termo está positivo. A gente vai fazer todas essas contas aqui, jogando para o outro lado, positivo, e dividir pelo 4,5, né? Então, vai ter 10 vezes 1,5, mais 15 vezes 3, mais 10 vezes 4,5, mais 7,5 vezes 7. Tudo isso daqui a gente divide por 4,5 que está acompanhando ali o F e B. Então, a gente tem o valor de F e B de 35 quilo newton. Achou o F e B, né? Pelo somatório de momentos, a gente pode encontrar aí F e A aplicando equilíbrio em Y, né? Somatório de força em Y tem que ser igual a zero. Referencial para cima é positivo. Aí a gente vai ter F e A para cima. Aí a gente tem menos 10 aqui, menos 10 quilo newton. Aí depois, menos 10 quilo newton, menos 15 quilo newton. Aí aqui, menos 10 quilo newton. Temos o F e B, que é mais 35 quilo newton. e menos 7,5 quilo newton, né? Está para baixo. Isso tudo igual a zero. Então, a gente vai ter aí que F e A é igual. É só fazer a conta aqui e jogar o valor para o outro lado, né? Porque o F e A já está ali positivo. Então, a gente vai ter menos 10, menos 10, menos 15, menos 10, mais 35, menos 7,5. Como eu fiz a conta desse lado, jogo para o outro lado. Eu vou ter aí o valor de 17,5 quilo newton, que é a força F e A. Agora, com a condição que eu tenho as forças normais, né? Que são as forças aplicadas na placa, a gente vai dessa condição. Então, primeiro, vamos fazer ali da placa A linha. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou escrever a força normal, vai ser a força F e A. Dividido a área e A quadrado. Tem que ser menor ou igual a tensão admissível. Então, a gente vai ficar com força F e A dividido por tensão admissível menor ou igual a A quadrado. Invertendo, né? Aí, a equação vai ficar A. Tem que ser maior ou igual a raiz quadrada. O quadrado passa para lá como raiz. A parte negativa da raiz a gente não considera, né? Porque não existe medidas negativas para a área. Então, vai ser a força F e A dividido pela tensão admissível. Substituindo pelos valores, o A tem que ser maior ou igual à força F e A, que é 17,5 quilo newton. Então, vou deixar vezes 10³, né? O quilo corresponde a 10³ newton. Tensão admissível é dos 2,8 megapascal. Megapascal é a mesma coisa que newton por milímetro quadrado. Para fazer a análise dimensional, newton vai cortar com newton. O milímetro quadrado está dividindo, vai passar lá em cima multiplicando, vai cortar o quadrado com a raiz. Vai sobrar aqui, tem que ser aí uma medida em milímetros, dada por 17,5 vezes 10³, dividido por 2,8, a raiz quadrada disso. A gente tem aí um valor que A tem que ser maior ou igual a 79, ali, vou deixar 0,6 milímetros, tá? O A tem que ser maior que esse valor aí. E ele pede aí que deverá ter a aproximação de 10. Portanto, tem que ser maior o A. O próximo múltiplo de 10 vai ser 80 milímetros. Podemos chegar aí e fazer a mesma condição. Aqui, como a área também é B², por similaridade, a gente vai fazer a mesma relação, né? Vai ficar o quê? Força FB dividido por B² menor ou igual a tensão admissível. Então, vamos chegar nessa mesma equação aqui. B vai ficar maior ou igual a raiz quadrada de FB dividido pela tensão admissível. Então, vamos ter que B tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de FB, que é 35 kN, então, 35 vezes 10³ N, dividido pela tensão admissível, 2,8 MPa, que é a mesma coisa que N por milímetro quadrado, N, corta com N. Vamos ter aí que B tem que ser maior ou igual. Fazendo a conta, 35 vezes 10³, dividido por 2,8, tira a raiz quadrada, a gente tem aí 111,8 milímetros, né? Como tem que ser múltiplos de 10, né? Portanto, o B maior que isso, múltiplo de 10, o próximo é o 120 milímetros. Bom, espero aí que tenham gostado da resolução, eu vou guardar vocês em um próximo exercício. Até mais!